Dane, 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 mexe! São 100 anos de vitória! É o meu Santos campeão de novo! Chuba é de novo! É o meu Santos campeão de novo! Olha a puta que pariu! Vai te orrar no cu! Ei, Raul, vai te orrar no cu! Eu me deixo! Jovem, filho de agrede, cria dita! 39, 40, 41, 42, 43! Parabéns pra você! Nessa data querida! Pusas felicidades, minha jovem querida! Parabéns pra você! Nessa data querida! Grande Rashid! É nóis, mais uma, moleque! Lá na vera não tem luz! Caio tropeçou, vai todo mundo aqui, ó! Cê trouxe! 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 Chocolate, chiclete, amendoim, um real. E aí Vai crescer aí, vai o gol, vai o gol. Vai crescer aí, vai o gol, vai o gol, vai o gol, vai o gol. Vai crescer aí, vai o gol, vai o gol. Vai crescer aí, vai o gol, vai o gol, vai o gol. Vai crescer aí, vai o gol, vai o gol. Vai o gol, vai o gol, vai o gol, vai o gol. Olha o Damião aí, hoje é aniversário da torcida jovem, 26 de setembro de 2012, 43 anos de torcida jovem. Esse é o maior símbolo da torcida jovem. O Cosmo Damião enfrenta a Cid, que faz aniversário amanhã. Fala de São Chateira, com os grandes presidentes que nós tivermos. Esse tem um dedinho nisso tudo aqui, como eu tenho, e todos vocês. A minha querida, a nossa querida torcida jovem, a Cid, meu irmão, um beijo a toda essa comunidade maravilhosa. 14 mil beijos pra vocês, direto e pro coração. Santos, 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 Santos. Vai o meu Neymar, vai o meu Neymar. O meu Neymar, vai o meu Neymar. Vai o meu Neymar, vai o meu Neymar. Não segue em carne, se disciplina. Essa é a coisa mais linda. Ó, meu rei Pelé. Vou te falar, na sua época não podia nem trazer bandeirinha, mas o meu reizinho tá aí Vou falar o que, meu Neymar, o nosso Neymar Querem acabar futebol e alegria e a torcida responde com a campanha linda dessa É uma entidade digna, essa nossa torcida Ser digno Aceito, vivem, vida, o Santos morrer é um orgulho que nem todos os pais vivem É campeão! 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 Tá de novo Paulo, sou um alvineiro da Vila Bellinho O Santo cibido meu coração É o motivo de todo o meu risco De minhas animais, de emoção Sua bandeira, uma sei é a história De um passado, e um presente, estou de morro Nascer, viver, e um santos morrer É o orgulho que nem todos podem ter O Santos é o novo campeão, glorioso homem negro traiano, campeão absoluto deste ano. Santos, Santos, Santos sempre santo, quem compõe nossa cor, se o mundo quiser olhar, é se o rei ocupar, salve nosso campeão. Oh, 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 Santo! Vale, 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 deixe! São 100 anos de vitória! É glória, 100 anos de memória, e uma história sem igual, na luta e sempre na disputa, um time internacional, já parou guerra, já cruzou fronteiras. O futebol alto é sua tradição, o estômago do rei do futebol, desse planeta é bicampeão. Vai pra cima, 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 vai pra cima. É um bom rinão, é um bom rinão, é um bom rinão, é um bom rinão. Oный, oный 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 Que é o número do Futebol Oный 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 Que é o número do Futebol O que não marca a sua tratação Nos que não morrer do Futebol E se pagou para me campeã E eu não me sinto... Eu não me sinto na minha vida Eu não me sinto em lugar Eu não vou dar fé Eu sempre vou botar um pouquinho, 9,75 Que povo lê Primeira vez que não tem um título No 26,70 É o dia da nossa universal Maravilhoso Maravilhoso É o único Mais título no centenário Nem todo mundo consegue isso Deus é Santista Deus é Santista Deus é Santista Muita felicidade Muita jovem querida É nóis assim É nóis de novo Chupa esse clube É o meu Santos campeão de novo Chupa esse clube É nóis Santos 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 Vai 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 E cantos Com Santos Aonde como ele estiver E craziest E aí a gente é o Santos campeão de novo. Eu vou morar em árabe de novo. Santos é o Brasil e a sua americana é o Brasil e 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 o Brasil. Valeu! É campeão! É campeão! É campeão!